Eu vim hoje aqui no Hospital de Clínicas porque eu sou voluntária na pesquisa da vacina, da Coronavac. Então hoje é um dia muito importante para mim que eu vou estar sabendo se eu estou imunizada ou se eu estava recebendo placebo. Eu decidi participar porque a gente precisava, a gente precisa da vacina, já que é uma doença que não tem tratamento e até está sofrendo várias mutações, enfim, ninguém ainda sabe como que vai acontecer. A gente começou a atender os pacientes com Covid a partir de março, eu também tive uma experiência no Hospital de Campanha, no Hospital Vitória, lá no Capão Raso. Então a gente percebe, eu tenho 20 anos de profissão de técnica de enfermagem, eu nunca vi uma situação como essa. A gente tinha plantões que pareciam intermináveis, que se você não conseguisse levar um copo de água para o paciente, você não tinha outra pessoa para fazer. Então muitas vezes a gente deixou de almoçar na hora que tinha que almoçar, embora tivesse o direito, tivesse toda a questão, porque você sabia que o paciente dependia, né? Então tinha dias assim que a gente pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E realmente a situação é lamentável. Quem está trabalhando, todos os profissionais, né? Os médicos, fisioterapeutas, nós da enfermagem, o pessoal da higienização, a gente sabe que é, assim, o quadro é terrível. É muito rápido que o paciente precisa de um respirador, que ele precisa de um suporte que você não tem. Então a gente vê, assim, que as pessoas não dão importância, tanto para a pesquisa, né? Para os estudos científicos. As pessoas confiam muito em estudos sem fundamentos, né? De medicação que não tem, que eu nunca vi fazer uso nesse tempo que eu estou trabalhando. É importante que a população busque estar se vacinando e principalmente cobrar, né, das autoridades que a vacina chegue a todos. Também a gente tem que estar, sempre tem que avaliar quem são os nossos gestores, quem são os administradores, porque o dinheiro é nosso. Então a gente precisa de governantes que investam, tanto em pesquisa, quanto em ciência, quanto em capacitação. E principalmente a vacinação é importante. Nós somos um país referência em vacina. Os institutos que regulamentam são institutos muito sérios, né? Com pesquisadores comprometidos, servidores públicos com carreiras bem importantes. Saindo agora aqui do centro de pesquisa do Hospital de Clínicas, né? Então recebi a primeira dose no dia 22 de setembro da vacina. Então eu estava esse tempo todo vacinada, né? Então fica aí, vamos lutar pelo SUS, né, para que todos tenham acesso à vacina. Música Música Legenda Adriana Zanotto